A mulherada hoje não aceita qualquer tipo de conversinha besta, não. O sujeito chegou com conversa mole para a mulher, ela dispensa na hora. Porque a mulher não gosta mesmo desse papo, vai fuleraio. Sabe aquelas cantadas via besta antigamente, que os caras chegavam para a mulherada desse jeito, assim, ó? Uri. Só o filé. Só a cera. Só o magnopirol. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce. E tinha uns que ainda avançava mais ainda, ele ficava com uma coçadinha na perna, que era para sensualizar. Olá, rapaz. Rapaz, aquilo irritava. Mas a mulherada naquela época não ficava na dela, não reagia. Mas hoje, se o cara chegar metido à besta para a mulherada, ele leva na cara. Um amigo meu foi que chegou para a menina desse, casada? Não, não. Solteira? Sim. Tem filhos? Tem. Quantos? Ela disse, agora pronto. Tu vai me pegar ou me cadastrar no Bolsa Família? A mulherada com resposta na ponta da língua. Acabou que chegou, me tira a besta, leva na lata. O outro chegou para a menina, aí disse assim, você é bonita. Eu não sei disso. Seu único defeito é, sua boca é longe da minha. Ela disse, é questão de higiene. Na lata, meu filho. Responde, não tem blá, 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 não. O outro chegou para a menina e disse assim, Se beleza desce cadeia, você pegaria a prisão perpétua. Ela disse, e se feura fosse crime, tu pegaria a pena de morte. Outro mentira bonitão chegou para a menina e disse assim, Oh! Se eu te visse nua, eu ia morrer feliz. Ela disse, oh, se eu te visse nua, eu ia morrer de rir. E aí E aí E aí E aí E aí